Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games e neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar o jogo Kingdomino Duel. Um jogo de dois jogadores, com duração aproximada de 20 minutos e desenhado por Bruno Catal em parceria com Ludovid Montblanc e distribuído pela Blue Orange em Portugal com a parceria da Mora Piaf. Por isso, se querem saber mais, não saiam daí! E cá estamos nós para mais um vídeo e já sabem, se gostarem do vídeo deixem aquele gosto, subscrevam o canal para mais vídeos como este e se tiverem alguma dúvida não hesitem, deixem nos comentários e vamos, sem mais demoras, avançar para a explicação do jogo, começando pela preparação. Para fazeres a preparação do jogo, começa por entregar a cada um dos jogadores uma folha de jogo juntamente com um lápis. Deves destacar mais uma folha e virá-la com esta face para cima e deves colocá-la a meio da mesa de jogo ao alcance de dois jogadores. Por fim, coloca os quatro dados em cima da mesa juntamente com uma borracha que pode ser útil caso tenha enganos durante a partida. E depois disto, a preparação está feita. O objetivo do jogo é vocês serem o jogador no fim da partida com mais pontos de vitória. E neste jogo, a forma como vocês pontuam é a seguinte. No fim do jogo, vocês vão receber pontos por cada domínio no vosso reino, que não são mais do que conjuntos de brasões iguais. Cada domínio é então um conjunto de brasões iguais e cada um deles vale um determinado número de pontos, que é igual ao número de brasões iguais vezes o número de cruzes, ou como o jogo lhe chama, ilustres. Kingdom and the Duel é um jogo de roll and write, ou de lançamentos de dados e escrita, dito em português. E o jogo está dividido em várias rondas e cada ronda está dividida em quatro fases. Na primeira fase, o primeiro jogador vai lançar os dados. Na segunda fase, cada jogador vai selecionar os dados. Depois vão passá-los para a sua folha. E a quarta e última fase será então a possibilidade de escreverem aqui no livro de feitiços. Vamos então avançar para a primeira fase, que é então o lançamento dos dados por parte do primeiro jogador. Na primeira fase, o primeiro jogador vai então pegar nos dados e vai lançá-los para a mesa. Na segunda fase, os jogadores vão então escolher dois dados destes que estão aqui, começando pelo primeiro jogador. O primeiro jogador deve então escolher um destes dados. Em seguida, o segundo jogador deve então escolher dois dados de imediato. E então, o primeiro jogador fica com o dado que sobra. Na terceira fase do jogo, os jogadores vão então passar o resultado dos dados para a sua folha. Os dados funcionam como um dominó e por isso vocês devem tratá-los como se de uma única peça se tratasse. Claro que vocês podem alterar o seu posicionamento. Devem unicamente manter estes dados ortogonalmente adjacentes. Então, para transcreveres os dados para a tua folha, deves conseguir cumprir pelo menos uma das duas regras que eu vou passar a explicar. A forma que tu tens então de colocar os dados aqui na tua folha são duas. A primeira é então colocares uma das faces do teu dominó em contacto com o castelo. Ou seja, é o mesmo que dizer que deves colocar um dos teus dados num dos espaços ortogonalmente adjacentes ao castelo. Ou seja, aqui, aqui, aqui ou então aqui. A outra forma que tu tens de transcrever os dados para a tua folha é então colocares uma das faces do teu dominó em contacto com um símbolo idêntico já previamente desenhado na tua folha. É o mesmo que dizer que um dos dados deve ser idêntico a algo que já esteja desenhado na tua folha. Mas como estamos no início do jogo, o jogador está então obrigado a desenhar os seus dados aqui na parte central e deve colocá-los então em contacto com o castelo. Como tu deves reparar, eu tenho aqui um dado que é um ponto de interrogação. Este dado funciona como joker e o jogador pode escolher qual dos brasões quer que este ponto de interrogação simbolize. Então o jogador optou por colocar assim os dados. Vamos avançar só mais um turno para que vocês percebam a segunda regra de ligação. Vamos supor que no próximo turno o jogador obteve este resultado. Então o jogador tem novamente que transcrever os dados para a sua folha. E existem então duas formas como eu já vos expliquei. A primeira é então colocar num dos espaços aqui adjacentes ao castelo. A outra forma de ligar é então colocar o seu dominó com uma das faces a coincidir com um brasão que seja idêntico a uma das faces do teu dominó. Como vocês reparam, esta face é idêntica a esta e a esta. Então significa que o jogador pode colocar este dado nesta posição aqui. Já que esta face está a coincidir com esta, pode igualmente colocar aqui. Ou então se desejar ainda pode colocar aqui. Ou então ainda pode colocar aqui. Algo que vocês devem ter reparado é que se o jogador colocar os dados nesta posição, esta face não coincide com esta face. Mas não há problema, basta que uma das faces coincida com a outra face já inscrita, que o jogador pode colocar então os dados. Depois do jogador ter então transcrito os dados para a folha, podemos avançar para a próxima fase, que é então a fase onde os jogadores vão poder escrever no livro de feitiços. Na quarta fase os jogadores vão poder então fazer uma ou duas cruzes aqui no livro de feitiços. Como vocês veem, o livro está dividido a meio, sendo que esta parte diz respeito a este jogador e esta parte a este jogador. Os jogadores vão ter direito a fazer uma cruz por cada face sem cruzes que tenham. Vamos passar então a explicar. Este jogador aqui teve então este brasão, mas este dado tem então uma cruz, por isso este dado não é válido para fazer uma cruz aqui no livro de feitiços. O ponto de interrogação, como eu vos disse, o jogador pode escolher o brasão que deseja. No entanto, este ponto de interrogação não é válido para fazer uma cruz aqui no livro de feitiços. Se passarmos então para o outro jogador, vemos que este jogador tem este dado com duas cruzes, que também não será válido para fazer cruzes aqui no livro de feitiços. No entanto, ele obteve este dado, que não tem qualquer cruz e ele está apto então a fazer uma cruz aqui no livro de feitiços. E aonde é que ele vai fazer a cruz? Vai fazer a cruz na linha que corresponde ao brasão do dado que não tem cruz. Neste caso seria este aqui. E agora vocês perguntam, porquê é que é importante fazer cruzes aqui no livro de feitiços? E eu passo a explicar. A cada brasão corresponde então um feitiço. Feitiço esse que só vai poder ser utilizado pelo primeiro jogador a computar essa linha com cruzes. Também algo importante que vocês devem ter em mente é que esse poder só vai poder ser utilizado uma única vez. Relativamente então aos diferentes feitiços, e eu vou explicar-vos mais adiante no vídeo. Além dos poderes dados pelo livro de feitiços, existe um poder que os dois jogadores têm acesso desde o início da partida, que é o poder dado pelo castelo. Este castelo permite com que os jogadores, uma vez por jogo, possam inscrever mais uma cruz num dos dados selecionados. Voltando então aqui a este exemplo, o jogador poderia pintar então aqui a cúpula deste castelo, e inscrever mais uma cruz neste dado, ou neste dado. Mas algo muito importante é que, se decidires utilizar este poder num dado, que não tenha nenhuma cruz, e esse dado não poderá ser utilizado para preencheres o livro de feitiços. Depois dos jogadores terem terminado a quarta fase, esta ronda está terminada, e agora os dados devem ser dados ao outro jogador, que será então o primeiro jogador, e que deve repetir todo este procedimento. O jogo Kingdomino Duel desenrola-se desta forma, até que uma destas duas situações aconteça. O jogo termina então na altura em que os jogadores tenham preenchido toda a sua folha, ou então quando os dois jogadores não conseguirem inscrever os resultados dos dados aqui na sua folha. Nessa altura, o jogo termina e procede-se à pontuação final. Então vamos pontuar recorrendo a uma folha que resultou de um jogo que eu fiz previamente. Então, vocês vão pontuar individualmente cada um dos brasões, encontrando os diferentes domínios, e já sabem, domínios são então conjuntos de brasões iguais. E cada domínio vai ser igual ao número de brasões vezes a quantidade de cruzes que esse domínio tiver. Vamos começar por aqui por cima. Então, vocês veem que nós temos então um domínio aqui, como vocês veem, com um único brasão, mas como não tem cruzes, este domínio não dá qualquer pontuação. Temos também aqui este domínio, aqui referente a este brasão, mas como não tem cruzes, também não dá qualquer ponto. Temos também este domínio aqui, que também não dá qualquer ponto, e por fim temos este domínio aqui, que também não dá qualquer tipo de pontos, e por isso a pontuação referente a este brasão será de zero pontos. Vamos avançar então para este brasão aqui, e como vocês veem, existem dois domínios deste tipo de brasão, este aqui, e este aqui. Este aqui é o mais fácil, porque como não tem cruzes, não dá qualquer ponto. Este aqui, tem então três brasões, um, dois, três, vezes uma cruz, que é o que tem aqui, por isso dá três pontos. Três mais zero dá três, por isso a pontuação deste brasão é de três pontos. Avançando então para este brasão aqui, temos novamente dois domínios, um aqui, e outro mais a extenso, então aqui, e como vocês veem, este aqui não dá qualquer pontuação, mas este aqui dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove brasões, vezes uma, duas, três cruzes, dá então 27 pontos, e o somatório dá então 27 pontos, que é a pontuação deste brasão. Acho então que vocês já perceberam, e vocês devem então fazer o mesmo procedimento para os restantes brasões. Depois, é só vocês somarem isto tudo, e tem então a vossa pontuação final. Como vocês reparam, ainda há aqui um quadrado que ficou por preencher, que é referente aos feitiços que eu já vou explicar mais adentro no vídeo. Então, vocês obtêm a vossa pontuação final, o vencedor é o jogador com mais pontos, em caso de empate ganha o jogador com o domínio mais a extenso, que é o mesmo que dizer o jogador com o domínio com mais brasões, se o empate persistir, os jogadores partilham a vitória. Vamos passar então à explicação dos diferentes poderes dados pelo livro de feitiços. Vamos então olhar para o livro de feitiços. Como eu lhe referi anteriormente, só o primeiro jogador a preencher essa linha desbloqueia e esse feitiço para ele mesmo e pode utilizá-lo quando bem quiser, mas só pode utilizar cada feitiço uma vez por jogo. Então, aqui na primeira linha nós temos um feitiço que permite com que o jogador coloque os dados sem ser obrigado a cumprir as regras de ligação. aqui o segundo feitiço permite com que o jogador separe os dados e então estes deixam de funcionar como um dominó e possa colocar um dado num local e outro dado num outro local. Aqui, este terceiro feitiço permite com que o jogador quando for o primeiro jogador possa escolher de imediato dois dados. este feitiço aqui permite com que o jogador vir um dos dados para a face que mais lhe convier. Estes dois feitiços aqui em baixo como vocês vêem tem então um relâmpago aqui de lado. Significa isto que quando o jogador os desbloqueia deve utilizá-los de imediato. E então este feitiço aqui o que diz ao jogador é que o jogador deve escolher de imediato um brasão e no fim do jogo recebe então três pontos por cada domínio diferente com esse tipo de brasão. Eu já vou exemplificar com algo mais prático. E este último feitiço quando o jogador desbloqueia deve escolher um brasão e adicionar de imediato uma cruz sendo que o máximo de cruz por brasões são duas. Vamos supor então que eu tinha desbloqueado esse mesmo feitiço e que o brasão que eu desejei utilizar foi este brasão aqui. E como vocês veem eu tenho um dois três quatro domínios diferentes com este brasão o que me dava um acréscimo de 12 pontos na pontuação final. E já têm tudo o que precisam para jogar o Kingdom No Duel. Já sabem dúvidas sobre as regras deixem nos comentários deixem o gosto se gostaram do vídeo se inscrevam para mais vídeos como este. Obrigado por escolherem Headboard Games e por assistirem ao vídeo e até um próximo vídeo e joguem muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.